Buenas, professor Garcia Portela aí, o mestre Algo aí, apresentar para vocês aí uma música, um bolero, um bolero intitulado Dos Almas, letra e música aí de Dom Fabian, bolero argentino e aranjo para cojudo saudoso aí, professor Mário Mascarenhas. Então vamos ouvir esse bolero aí, Dos Almas. Mário Mascarenhas Mário Mascarenhas Mário Mascarenhas Mário Mascarenhas Mário Mascarenhas Mário Mascarenhas